Dá uma olhada, o que o Lino Ninhos tem para mostrar para nós pessoal, isso aqui é uma coisa rara, uma raridade, além de ser raro, é bonito, isso aqui é fêmea de coleiro, lutino, todas são fêmeas Lino? Todas fêmeas, todas são, filhotes né? Isso aqui pessoal é mutação, são todas filhotes? Todos filhotes. Tem média que idade? Tem sete meses mais ou menos. Sete meses? É. Olha Lucas, foca bem pertinho Lucão, cola para a galera ver, isso aqui é uma raridade, é dificilmente quem vê e quem tem, entendeu? Sabe o que é isso aí pessoal? É mutação. A mutação Lino, ela acontece na formação da água, no momento ali que está formando, as células e uma delas é aquela célula que passa cor, que seria a célula de pigmentação. e não erro genético ali, uma célula dessa dá alguma mudada para um lado e para o outro ali, entendeu? Falando basicamente pessoal, aonde que sai uma ave de outra cor. Isso. Aí Lino, nós que somos criadores, assim que acontece de sair uma ave de outra cor, que pode sair a branca né? Tem a pastel, tem a fúrgula, aquela canela né? A canela, a canela, a canela, Lucas, olha o que está indo aqui em cima de nós Lucão. Canela preta, lá também tem canela. Tem a canela aqui também? Ali tem uma canela e duas pretas, aqui tem duas canelas e três pretas. Que coisa mais linda pessoal! Quando sai uma fêmea numa coloração diferente, o que nós fazemos? Somos reprodutores aí né? De aves. A gente dá sequência, passando né? O filho, da filha, vamos falar assim, vai dando sequência né Lino? Pai, da filha e assim por diante né? Para poder manter né? Para manter, porque é raro né? Difícil de ter, é difícil. É igual coleiro, papacapim do bico amarelo né? É uma raridade também. É, e é bonito né? É bonito. Ah, você fala o coleiro, você fala o ardesíaca, que é o papacapim do bico amarelo ardesíaca. É, tem o bico de chumbo e tem o ardesíaco. Mas o bico de chumbo é o mais comum né? É mais comum. O bico amarelo, esse aqui também ó, esse aqui é peito branco e o bico dele vai ficar amarelo. Ah, esse aí é do peito branco. E ele tá pintadão, olha que coisinha mais linda. Ele vai ficar com bico amarelo. Aham, muito bonito hein? Top de linha. Olha pessoal, que coisa mais linda. Aqui ó, preto ó, filhote de preto. Deixa eu pegar para cima. Olha. Ah, esse aí já, ele não tá preto ainda porque ele é filhotão. Filhotinho. Olha a coloração dele cara, que coisa mais linda. Você vê que ele já é escuro né Lino? É. E esse é bem puro mesmo. Uhum. O que que é esse aqui ó Lino? Esse daí é o papo capim, ele é legeiro. Não, é que assusta com tripé pessoal. É papo capim, parece que é bico preto pô. Esse daí, então esse aí tem um bico bem preto. É papo capim do peito branco. É do bico preto. É do bico preto. É do bico preto Lino, vai ficar com o bico pretinho, pode ter certeza. Top hein. Aí aqui tem outro ó, esse aqui é papo capim do peito amarelo. Bonito né. É. Aqui ó, filho de preto que eu te falei ó. É filho de preto. Mas eu acho que é fêmea. É fêmea Lino? É fêmea. Porque ele não, ele tá, tem que sair bem macho, tem que pegar. Mas esse não puxou a cor não menino. Não puxou nada mal. Não puxou a cor, não passou o fator. É. E aqui tá a galerinha, é tudo fêmea Lino? É, a que você me deu, era lá. Ah, a fêmea alfanta? Ela é filha do, acho que é do playboy né. É filha do playboy. Olha que linda cara, é filhinha né Lino? É bem fininha. Olha lá ó, tá com dois anel. Será que dentro que ela botou aqui? Botou? Dez mesmo, botou e chocou sem macho de nada. Só deixei, né, chocar sete uns quatorze dias, depois eu tirei. Bem provável, vai criar esse ano. Ah, com certeza. Essa temporada. Vai criar. E aqui, ó. Aqui, é, aqui tem um boleiro comum. Aham. Aqui tem um papo de peito amarelo, ele tá ganhando. Esse, ó, esse aqui só com a menstruzada. Só tá com a menstruzada. Ó, esse só com a menstruzada. Esse aqui também, eu coloquei semente, mas ele gosta muito só de menstruzada. Só de menstruzada. Aqui também tem um, ó, ó, ele é ligeiro. Esse é só o papinho. Mas o que é esse, menino? É a capa de zinco. Hã? Pra encartar. É pra firmear ou pra encartar? Pra encartar. Mas ele veja aqui pelo buraquinho também? Às vezes ele veja. Ah, um pouquinho. Que tal. Esse aqui é um coleiro. Esse é papo de peito amarelo. Vico de chão. Esse aí também, eu coloquei semente hoje, mas ele só com a menstruzada. É o baiano cabeça preta. É. Só com a menstruzada. Só que é novinho também. É novinho. E só tá menstruzada? Só menstruzada. Top de linha. É. Estruzada eu coloco da nootrópica e coloco da Alcon. Você usa Alcon e nootrópica? Nootrópica, isso. Lindo, é lindo. É. Ô, lindo. Aí aqui, ó, tem outro. Deixa eu só mostrar isso aqui pra vocês. É, coloca aí porque o esquema de pôr ali. Esse aqui também é ralo. Então, por quê? Ralo sim. É difícil ver. Esse é um portador. Portador de quê? Canela ou nootino? De canela. Pessoal, portador de canela. Explica aí. O que seria isso? Deu me dizem mais. É, portador de canela. Esse aqui é um coleiro. Se caso ele ganhar uma fêmea de coleiro comum, ele passa, sabe, o fator. Vai nascer uma fêmea canela e vai nascer mais um portador. Se ele ganhar a fêmea de canela, que seria essa fêmea aqui, ó. Olha lá. Olha que coisinha linda, ó. É. Pode nascer também mais uma fêmea de canela. Aquela que tá ali, Lucão, olha lá. Ali, ó. Veio pra cá, ó. Pode nascer mais uma fêmea de canela e pode nascer também um macho canela. Que isso. Onde depois você vai dar sequência com aquele macho canela, né. Seria o coleiro, macho canela e vai passando o fator. Então esse aqui já é o primeiro passo. Só que ele é um coleiro de gola. É o esporofila cairolense bico amarelo coleiro de gola. Só que ele tem o sangue. Tem o sangue mutante, né. É mutante, vamos falar. É mutação. Ele passa o fator. E pra descobrir que ele é portador? Porque ele já veio de uma mãe que era canela, entendeu. Essa mãe, provavelmente, que era canela, Lucão, nasceu dois filhotes. Um nasceu canela e o outro nasceu coleiro comum. E ele tem o sangue. Entendeu? Então se ele dá lá uma fêmea comum, vai sair uma fêmea canela e mais um portador. Entendeu? O exemplo é que ele é irmão dela. Ele é irmão de qual? Daquela canela. Aí, ó. Sem saber eu morei, tá vendo? Sem saber. Ele é irmão dela. O lindo, o que eu gostei daqui, cara, porque... Tá fresquinho, não é? Rapaz, mas você falou minha língua. Porque o chefe daqui chegou aqui e tá quente pra caramba. Hoje aqui dentro tá fresquinho. Por quê? É fresquinho. Por causa desse... Ó. Ventilador exaustor. Esse aqui, se você pôr a mão, você não vai sentir jeito nenhum. Ele puxa. Então, o ar entra por aqui, que você não pode colocar na agressão da água, e circula saindo lá. Pera aí, deixa eu entender. Aquele ali, ele pega o ar de dentro. Ele pega de fora e joga pra dentro. Aí, ele pega o ar de fora. Ele joga aqui, ó. Joga aqui. Aí, quando pega na parede lá, o ar volta, porque o ar fica quente. Pra não ficar quente, ele joga o ar frio e sai pra fora. E sai pra fora. Aí que ele puxa. Aí que ele puxa. Que da hora. Aí, a noite eu fecho. Tem um negócio que eu coloco lá, a noite fecho ali, pra não ter perigo de... de... Corrente de ar, meus amigos. Entendi. Pra você não ter ar, nenhum problema. Pode ver que eu tô um monte de pássaro nenhum. Cara, eu preciso do corpo nessa aí. Aqui também, ó. Interessante, ó. Ó, minha geladinha. Isso aqui, deixa o ar umedecido. Foi eu que fiz também. Que legal, Lino. Foi eu que fiz. Não dá pra colocar um aberto aqui, não? Humbertinha? Não. Falaram isso aí. Eu falei, não. Chega do dobro de cabeça. Se colocar um aberto aqui, Lino. Que bonitinho. Chega do dobro de cabeça. Dá muito trabalho. De acrílica, ó. Você caprichou demais, cara. E aí, você colocou... Ó. Você colocou uma bombinha de aquário? A bombinha que puxa a água. Isso aqui, ó. Me diga que tá quente. Hoje... Hoje até que deu... Tá quente. Tá quente. Mas, em vista de outros dias, o dia que tá quente isso aqui, você queixa a temperatura agradável. É só você aumentar um pouco o ar. E lá também puxa mais. Coloca... Liga isso aqui e pronto. Sem contar que é bom também pra aves pedir a vontade. Porque vai cair barulho de chuva. Ah, isso aí. Isso aí ajuda muito pra quem mexe com o kart. Isso. Quem não escuta barulho lá de fora. É. Não escuta os passarinhos de fora. E tem mais uma, né? Facilita o passarinho de chuva e ar. Pra poder pegar o canto. É muito bom. Muito top. Lino. Gostei, cara. Como eu vou implantar isso no criatório, galera? Lá, daquele tamanho. E essa caixinha? O que é essa caixinha, Elin? Isso aqui é o aquecedor. Nos dias de frio, que eu vi que você preparou o seu telhado daquela de quente, né? O seu acho que não tem problema no tempo de frio, porque ela é bem espaçosa. Não, mas... Mais gela, Lino. Gela. Gela. Não, mas você tem um aquecedor. Eu comprei um aquecedor, cara. A minha manhã falou assim. Nem pra nossa casa, ali no nosso quarto não tem. Você compra esse com os passarinhos. Olha, aí eu comprei esse aquecedorzinho aí. Aham. E ele é bem... Ele é pequenininho, mas pra esse espaço aqui, ele deixa isso aqui. Muito bom. Agradável. É, aí tem três velocidades que você deixa, né? Pra regular três temperaturas. Mais quinto, mais frio. Tá vendo, pessoal? Por que que o pessoal consegue reproduzir? Porque eles criam com amor. Dedica, né? Todo o seu tempo, Lino. Limpeza, alimentação, cuidado. É como se fosse um membro da família, pessoal. Ah, ixi. Olha, esse aqui é um prazer que a gente conhece, né? É um prazer. A gente vê muitas das vezes, quem não conhece, fala, Ah, mas eu tenho que passar em trevo. Eu tenho que passar em trevo. Eu tenho que passar em trevo. Ah, se não fossem os criadores, se não fossem nós, Nem o Nato Deus não tinha mais nada. Porque você vê, o pessoal, esse povo que planta, joga, Jado de reino na exploração, mata muita água. Não é só o parque de planta, mas tem também isso. E fora o desmatamento, né? Desmatamento. Que tá acabando o controle. É. Pessoal, ó. Queria agradecer, tá? O Lino Ninhos por ter abrido aí as portas. Onde é fabricado o ninho, que é a fábrica do Lino Ninhos, e também mostrar o criatório dele. Pode ter certeza que a galera que tá acompanhando, Vai trazer algum proveito, né? Do que o Lino mostrou aqui pra gente, Pra poder você fazer aí nessa casa também. As prateleiras também, é muito bacana. Isso aqui, Lino, é ferro com madeira ou é... Ferro com madeira. Isso. Isso aqui é ferro e aqui é madeira. É tudo removível essa parte aí. Porque eu sou meio enjoado. Eu gosto de deixar tudo limpinho. É, pra poder higienizar, Lino. Eu sou muito enjoado. E outra coisa, eu não quis fechar, Isso aqui foi o que eu falei também, né? Eu fiz pra mim. Porque eu não gosto que fica muito... Sabe só ver na frente assim? Então eu deixei um espaço pra ventilar também, Pra ver que a água brilha, né? Entendi. Fica um negócio muito arrastado. É, muito arrastado. Parabéns. É, e as fêmeas também, elas estão aqui por enquanto, né? Elas vão tudo pra São Paulo. Elas vão pro Criatório Nova Esperança. Vai lá agora. Reproduzir lá. Eduardo, quando ele chegar, ele tá doido pra ir lá. Eu falei, quando você chegar, ele vai pro nome da minha família. Pra ficar tranquilo. E nós vai fazer esse vídeo pra vocês. Salve pro Eduardo. Criatório Nova Esperança. Seu é de todo mundo. Vocês todos aí. Pessoal. Do país. Estados Unidos, tá? Ele reproduz. Reproduz. No frio. Reproduz. No gelo. Ele consegue reproduzir. Imagina aqui no Brasil, que é a clima tropical. Vai criar muito, muita ação. É, foi. É, foi. É, foi. É, foi. Ele vai trazer isso aí pra vocês. Então, não esqueça, pessoal. Deixar, ó. Sininho ativado. Deixar o like. Pra vocês ficarem por dentro desse vídeo. Lindo. Mais uma vez. Muito obrigado, tá? Obrigado. Deus te abençoe. Que traga muita saúde pro você mesmo. Você continue com esse trabalho. Que é criar e preservar. E mais um amante, né? De aves igual a nós. Igual todos que estão acompanhando os vídeos aí. Galera. Aquele forte abraço a todos. Fica com Deus, tá? Esmurra o like. E segue o Criatório Alcântara aí nos próximos vídeos. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL